I don't think like that she says to me Bom dia, gente! Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, dia de botar as coisas pro alto, começar a limpar casa, né? Hoje eu pretendo fazer um almocinho bem gostoso pra gente já começar a semana bem. E também eu quero limpar o meu banheiro hoje. Mas com a Luna, não sei se eu vou conseguir gravar, como eu sempre faço, né? Mostrando os detalhes, tá? Mas eu quero tentar fazer isso hoje. Quero editar vídeo também. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia. Eu quero retomar, fazer os meus exercícios, né? Já começar na segunda-feira. Vamos ver se a dona Luna vai me deixar fazer, né, gente? Porque ela quer ficar grudada no colo. Então, brincando, na verdade, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer. E se não, eu também tava pensando em combinar com o Edgar e a gente fazer à noite. Se der certo, eu mostro pra vocês nesse vlog. Se não, eu mostro num próximo vlog, tá bom, gente? E vamos lá pra mais um dia, uma semana abençoada começando pra gente, né? Eu não posso ajudar, mas sentir as subtlidades Então, se tudo expires, eu acho que a date não pareceu Mas eu não posso ajudar, garoto, ela me diz E se não, eu não posso ajudar, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I know I overcomplicate, but simplicity's surreal. It doesn't seem to me too big a deal. I'm sorry if this all feels like a game. Maybe this whole quarantine's to blame. And I don't know if you still love me, but I still feel the same. For what it's worth, that's how I feel today. So will I float like leaves still in the wind? Or will I sink as soon as I jump in? I was editing the vlog of the morning. I already finished. I also made some stories for my Instagram. Luna is here in the kitchen playing. I hope she doesn't have done any xixi. For me, my love. Amor, conta pro pessoal que tu tá aqui bem tranquilinha. Ela tá com um ovo aqui, ó. Né? Conta pro pessoal, conta que tu tá bem tranquilinha. Conta, 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 conta. Tu tá aqui brincando enquanto a mamãe trabalha. Conta. Uhum. Toma, mamãe. Tô aqui brincando, xoxinha. Porque tu tem que trabalhar, né, mamãe? É. Uh, lingona. Uh, sua lingona. Ó, teu macaquinho, ó. Né, 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 né. Agora, gente, eu vou fazer o meu feijão. Eu vou primeiro limpar um xixi da Luna que tem aqui na cozinha. E vou fazer o meu feijão já. Já vou deixar ele cozinhando. E eu tenho que pensar o que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer arroz. E eu tenho um arroz de uns três dias. Eu tô pensando em aproveitar ele e fazer bolinho de arroz. Né? Porque daí eu não jogo fora, né, esse arroz. Gente, vamos ver. Se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã. Que eu acho que ainda dá, sabe? Mas é isso. Vou fazer meu feijão, limpar xixi. E vamos lá. Gente, eu vou começar a fazer o meu bolinho de arroz. Porque realmente eu tô com bastante arroz ali. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Então eu vou aproveitar o meu feijão. Já tá pegando pressão. Pegou rápido a pressão, porque é pouquinho feijão hoje. E eu já mostrei essa receita do meu bolinho de arroz. Mas eu gosto de usar essa receita aqui, ó. Do Receitas de Pai, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas, gente, eu boto tudo o que eu tenho na geladeira. Calabresa, queijo, azeitona, cebola, coloco cenoura, tudo. Tomate, tudo que você tem na geladeira, você pode botar. Eu adoro colocar tudo o que eu tenho. Eu não tenho muita coisa hoje. Mas vamos lá, vai ficar gostoso. E bora! E aí E aí I can't escape, you sat them down and walked away So now I'm here alone just waiting Hoping that you'll come and save me But I think I gotta fix this by myself I don't need a mix in someone else I can't even think under your spell Could be getting by with just your smell Now there's nothing left inside my brain Lit it up and sent it down in flames Now I'm barely getting through my days Maybe I'll forget you on the way Who's to say? And here it's cold, it's always raining Always snowing, almost rain The thought of you so far away just breaks me down and I'm afraid I'm stuck I know I gotta fix this by myself I can't put my sins upon your shelf There's no way to win unless you fail There's no sunny days without some help Weather never seemed so hard to take Felt you in my dreams and thought you'd stay There's so many things I had to say Maybe I'll forget you on the way Who's to say? Who's to say? Casey, I don't wanna buy you drugs Like you so much better when you're not fucked up for ya Just a little too much like that, woah Woah, 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 woah Casey, I don't wanna fall in love Thought I had the time but it's just not enough, boy I don't have to try to get my trust like that, woah Woah, 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 woah I stay adamant with the same things But I still hit her up in my day dreams And I stop listening to my conscience Get lost in this nonsense Again and again And she hangs on way too tight Like it's her dear life tonight She'll probably run away Said fuck my friend's advice Just come through tonight I'll ruin my life With you, with you, baby But Casey, I don't wanna buy you drugs Like you so much better Boy, you're not fucked up, boy You're just a little too much like that, whoa Whoa, 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 whoa Casey, I don't wanna fall in love Thought I had the time But it's just not enough, boy I don't tend to give no trust like that, whoa Whoa, 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 whoa She took away all of my youth now I'm 20 going, I'm 42 now I hesitate and then get chewed out No point in conversations I can't seem to say this Cause she hangs on way too tight Like it's her dear life tonight She'll probably run away Said fuck my friend's advice Just come through tonight I'll ruin my life With you, with you, baby But Casey, I don't wanna buy you drugs Like you so much better Boy, you're not fucked up Boy, I'm just a little too much like that Whoa, 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 whoa Casey, I don't wanna fall in love Thought I had the time, but it's tonight Gente, me deu uma dor de cabeça Por conta do X14, sabe? Eu uso pra limpar o banheiro Ele é muito forte E aí me deu uma super dor de cabeça Então eu ia editar vídeo Eu ia editar o vídeo de quarta-feira Mas eu decidi aproveitar que a Luna tá com sono E vou ficar aqui quietinha Fechar aqui E ler o meu livro Pra ver se passa, sabe? Essa dor assim Porque não é dor de tomar remédio É só por conta do cheiro do produto mesmo Que é muito forte Então eu vou ficar aqui lendo meu livro Tranquilinha A hora que a Luna acordar Provavelmente eu vou estar melhor E daí eu vou editar vídeo E fazer as minhas coisas, né? Mas tá doendo muito Então eu não consigo agora Olha só que lindinha Minha companheira, gente Olha Com os dois ursinhos dela Ela ama dormir com a cabeça assim Apoiada, ó E aí eu tapei ela ali Mas ela não quer Não quis ficar lá na cama Que é mais confortável Ela quer ficar aqui Eu até tô pensando em trazer Aquela cama dela pra cá Pra ela poder ficar mais confortável Que ela ama dormir aqui Mas agora ela vai descansar Ela tava brincando até agora Já comeu, né? E agora ela vai dormir um pouquinho E eu vou ler Oi Olha quem que acordou feliz Já acordou, gente Olha que bonitinha Ela tá esperando eu botar ração Mas ainda não tá na hora Fiz um café, gente Eu tô quase terminando o meu livro Esse livro é muito bom Se chama O ódio que você semeia Gente, eu indico demais Esse livro É muito, muito bom Tô quase terminando Acho que hoje eu vou conseguir Terminar hoje Pelo menos eu espero, né? Aí tô fazendo Fiz um cafezinho ali Pra terminar de ler E a Luna vai ficar aqui brincando Um pouquinho Enquanto eu termino o meu livro Tomara que eu termine mesmo, né? E eu tenho que fazer também A lista do mercado Pra digar ir no mercado hoje Vou gravar Os lidos do mês Já tô aqui toda Paramentada, ó Tudo ligado E vou gravar os lidos do mês E também Ai, gente Desculpa Não tô focando aqui no celular Acho que agora focou um pouco Não sei Agora focou, né? E vou gravar os lidos do mês E depois eu quero gravar O que eu quero ler Em outubro Vamos ver se eu consigo gravar tudo hoje E bora lá Onde será que tá a Luna, né, gente? Aonde? Aonde que tá a Luna? Brincando no meu antigo uniforme do trabalho Aonde? Aonde? Que tá a Luna? O que que tu tá fazendo aí, guria? Tu quer dormir aí? Não, eu quero estragar tua roupa Oi, gente Nossa Senhora Minha cara Tô vindo aqui finalizar o vlog Com essa garotinha Tô vindo aqui finalizar o vlog Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho da minha segunda-feira E... Queria dizer pra vocês que eu terminei de ler o livro Ódio que você semeia Gostei muito do livro, gente Uma história muito forte sobre racismo Eu vou deixar o link pra vocês comprarem esse livro aqui embaixo Muito, muito bom Mas eu falo mais sobre ele futuramente A gente tá indo dormir por aqui Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje Lembra de dar o like se ainda não deu Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo E a gente se encontra no próximo vídeo Às vezes também aqui no canal, tá bom? Muito obrigada E até mais Tchau Tchau, Luna 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 Tchau Tá se coçando, gente Tchau 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 Amém.